Agora sim, olha essa denúncia que chegou pra gente aqui no nosso WhatsApp, ó. Você também tá esperando o que pra mandar a sua? Uma telespectadora nossa, a Marlene, lá do Sol Nascente, mandou um vídeo mostrando a escuridão na rua que ela mora. Dá uma olhada. Ó o breu que é aqui, ó. Tem dois postos aqui que não funcionam. Ali na frente tem mais dois, só não tá muito escuro porque eu vi que cada um botou uma lâmpada na porta pra chegar em um certo horário e desliga, né? Sim, ó, esses dois postos aqui, ó, que ficam na esquina da rua, os dois nem funcionam. Um pouquinho mais lá em cima. Lá no começo da rua tem mais dois. Ao todo são cinco postos que não funcionam aqui. É complicado aqui, né? Você viu como é fácil, né? Ela foi lá, filmou, denunciou o problema, mandou pra gente. E é claro que a nossa produção foi atrás de uma resposta. Sobre essa situação, tá um jogo de empurra. Nós conversamos com a administração do Sol Nascente, que disse que o assunto de iluminação pública é com a SEB. O que a nossa produção fez? Foi lá, ó, procurar a SEB, que disse que a demanda se refere à instalação de novos pontos de iluminação. E por isso, a população tem que solicitar o serviço na administração. E afirma que no momento não tem verba para atender o pedido, mas que a obra será incluída aí no planejamento assim que a ideia será executada. Ou seja, minha filha, você vai ficar um pouquinho ainda na escuridão. E aí